Olá pessoal, eu sou o Lucas Cavalheiro da Escola de Fotógrafos. Como se tornar um bom fotógrafo? Eu acredito que todo mundo que esteja assistindo queira se aperfeiçoar e queira se tornar um bom fotógrafo. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência de vida para falar por que eu considero esses detalhes que eu vou passar detalhes importantes para se tornar um bom fotógrafo. Bom, antes de pensar em um bom fotógrafo, vamos pensar em o que é preciso para se fazer boas fotos. Nós precisamos da técnica e da estética. O que envolve a parte técnica? Envolve conhecer o seu equipamento, envolve usar o equipamento correto para cada tipo de trabalho. Por exemplo, eu escolher uma lente 50mm ou escolher uma lente 35mm. Usar uma lente zoom ou uma lente fixa. Todos esses detalhes são partes técnicas. Envolve eu saber usar o flash corretamente, envolve eu saber usar a luz ambiente, usar a luz natural corretamente. Isso é detalhe técnico. O que é a parte estética? Por que é melhor para esse resultado usar luz artificial ou luz natural? Que horário eu devo fotografar para que a minha foto tenha uma estética de acordo com o resultado que eu quero? Exemplo, vou fazer um editorial de moda, vou fotografar uma cliente que eu quero passar uma ideia bem harmônica, algo bem sutil, bem agradável. Eu vou preferir um horário mais perto das 6 horas que a luz está mais alaranjada, que isso transmite um pouco mais de uma sensação mais agradável para quem está olhando a foto. Essa escolha de como eu vou iluminar a minha foto ou por que eu vou iluminar daquela maneira é uma escolha estética. Depois que eu fiz a foto, eu escolhi se eu vou carregar no contraste ou se eu vou fazer uma foto mais suave no tratamento é estética. Eu saber usar o Lightroom e o Photoshop, saber que ferramenta faz cada tipo de trabalho é técnica. Saber se eu vou carregar para o verde, para o amarelo ou para o vermelho na edição é a parte estética. Uma dica muito, 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 muito importante que eu dou, e isso aconteceu comigo e eu não quero que aconteça com você que está assistindo esse vídeo. Não se prenda a apenas uma dessas partes. Não seja alguém ou um fotógrafo muito técnico e somente técnico e não seja um fotógrafo que se preocupa somente com a estética. Por que? Conheço várias pessoas e eu já fui um desses fotógrafos também que sabia todos os modelos de câmera da Canon, todos os modelos de câmera da Nikon, qual câmera tinha o melhor ISO ou a foto mais limpa no ISO 25000, qual lente era a mais nítida do setup da Canon, qual lente produziu o melhor bokeh, que é a qualidade do desfoque nas câmeras da Nikon, nas lentes da Nikon. Então, isso é bom, é bom saber, mas não é o mais importante ou não é essencial que eu me atenha a todas essas informações. O que eu preciso saber de técnica é, eu vou fotografar casamentos. Quais lentes os fotógrafos têm usado para fotografar casamentos e por que? Eu fotografo ensaios, então eu uso basicamente 35, 50 e 85, essas três lentes para fotografar ensaios. Por que eu escolhi essas lentes? Porque eu gosto de fundo bem desfocado e essas lentes produzem um resultado que eu gosto, que está de acordo com a qualidade estética que eu quero, com a qualidade do desfoque e tudo mais. Eu não preciso saber todas as lentes que a Canon tem, eu não preciso saber todos os modelos de câmera que a Canon tem. Eu só preciso saber o que é importante para realizar o meu trabalho. Eu não pretendo comprar uma câmera nova nos próximos dias, ou nos próximos, até daqui a dois anos eu não pretendo comprar uma câmera nova. Então, para que eu vou ficar olhando review de equipamento? Para que eu vou ficar olhando se a câmera tal que vai ser lançada daqui a um ano pela Canon ou pela Nikon vai ter o ISO bom ou não? Isso não é tão importante. Muitas pessoas esquecem que saber uma boa composição é importante, ter um senso estético apurado, como por exemplo, saber que tipo de roupa combina com cada tipo de locação. Isso tudo é estética. Mas também não seja aquela pessoa que se preocupa com a estética e não sabe operar sua câmera corretamente, ou não sabe por que escolher abertura grande ou abertura pequena em cada situação. Isso, saber a parte estética e saber a parte técnica, é importante para produzir boas fotos. E aqui vai mais uma dica que é parte da minha história, que é parte do que eu aprendi fazendo e cometi os erros que eu não gosto que as pessoas cometam tão bem. Para ser um bom fotógrafo, um bom fotógrafo, só isso não é suficiente. É preciso saber o negócio. E o que envolve o negócio? Envolve o seu marketing pessoal, envolve o seu relacionamento com os fornecedores, envolve você saber captar clientes, envolve saber você calcular o seu preço. Todas essas partes são necessárias para você ser um bom fotógrafo. Porque como eu falei em um outro vídeo, a fotografia é uma arte muito bonita, mas ela precisa sustentar, ela precisa te sustentar, ela precisa te pagar bem para você ter uma boa qualidade de vida. Então, saber administrar o seu negócio, saber como cobrar e saber onde está a sua fatia de mercado, saber como o mercado está funcionando, saber o que está dando dinheiro, o que não está dando dinheiro na fotografia, saber quais os seus próximos investimentos, se você vai comprar uma câmera nova ou se você vai pegar esse dinheiro e investir em publicidade. Essas decisões são decisões são decisões relativas ao negócio e saber administrar o negócio é muito importante para você se tornar um bom fotógrafo. Lembrando, fazer boas fotos não é suficiente para ser um bom fotógrafo, no sentido de um administrador, no sentido de um empreendedor, que todo fotógrafo é um pouco, deve ser um pouco empreendedor. Eu comecei a estudar marketing, comecei a estudar técnicas de venda nos últimos dois anos apenas. Passei cinco anos da minha carreira só estudando a parte técnica e nos últimos dois anos também a parte estética. Eu era um cara muito preocupado com a parte técnica e acabei deixando de lado essas duas outras partes que são muito importantes. Não faça isso também, não repita o mesmo erro que eu. Vejo outros fotógrafos muito bem sucedidos e fazendo excelentes fotos e tendo um bom reconhecimento e sendo bem remunerados por isso com bem menos tempo de carreira do que eu. Por que que eles conseguiram isso? Porque eles não ficaram limitados a um desses três conhecimentos. Não ficaram só na parte técnica, nem só na parte estética e nem só no negócio. Conseguiram harmonizar esses três conhecimentos. Sempre que você estiver vendo algo que não é muito relevante ou que você não precisa agora, você está perdendo tempo de estudar outras coisas que são relevantes. É isso, espero que tenham gostado. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho